Salve, salve rapaziada, estamos aí com o Hyundai Creta 2019 e 2020 Esse daqui é aquele que é 1.6, é modelo básico né, PCD Isso aí ó, tá vindo em cheio, tá vindo bastante, inclusive tem um ali ó, PCD também Vai deixar completão E hoje ainda tinha um ali na porta também Só que a gente já terminou o serviço e levou pro cliente Tem uma exporteja aqui também ó, modelo novo, paxeiro, é isso aí Se você quer mexer no seu carro, entrega pra gente Aqui colocamos esse filme nele ó, profissional, esse filme top Colocamos um kit multimídia ó, até lá de 10 polegadas Ele é Android completo né, tem rádio, bluetooth, GPS Aí roda vídeo, roda música, você aperta aqui ó, ele vira Android Aí tem o Google Chrome, Facebook, completo né, como eu falei pra vocês Tem galeria, Play Store, Waze, Spotify Completo, Youtube, Waze Tem até OBD também, no motor ó Top demais, então é isso aí rapaziada Você quer instalar no seu carro, traga pra gente Você que tá pegando um Jeep Renegade, um Creta, um Nissan Kicks Esses carros zero carima e traga pra gente Ok? Tem ótimos serviços, ótima qualidade e valor Também a gente negocia, faz um negócio bom para o cliente É isso aí rapaziada ó Tudo funcionando perfeitamente ó Show de bola Então é isso aí Se você gostou do vídeo Deixe seu like, comente E vou deixar o endereço e o telefone na descrição Tamo junto rapaziada Fiquem com Deus Tchau